Prontaca as confusões todas, vamos rir no João Kleber Show! Cara, tava vindo lá de baixo ali, olhei pra você e falei, é ele mesmo, você tem cara de quem queima rosca, né não? Rosca não? Rosca não? Queima rosca, maluco, tá tirando? Ué? Como assim quem queima rosca? Assim, quem gosta de queima rosca. Não, que papo é esse? Não, calma aí, calma, você tá muito nervoso, fio, calma aí. Nervoso, rapaz, tá falando... Você tá muito neroestênico, calma, calma, não é isso aqui, a rosca é isso aqui, cara. Aqui queima rosca, rapaz. Toma aí, bicho, eu vou fazer um pedacinho aqui pra você. Coloca um pedacinho aqui, calma aí, calma aí, calma aí, você tá muito nervoso, cara. Calma! E aí, mano, beleza? Tá bonzinho? Você tá de fora daqui, pode ser? Tava vindo lá de baixo, eu olhei pra você e falei, esse cara aí, você tem cara de queima rosca, não? Queima rosca? Não, você tem cara que gosta de queima rosca. Queima rosca, tio. Calma aí, cara, por que você tá nervoso? Você tá muito neroestênico. Isso aqui, calma, rapaz, isso aqui, a rosca, queima rosca aqui, ó. Você não pode queimar rosca, não, a padaria tá precisando lá, ó. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.